Três atualizações mais irritantes do Fortnite. A primeira foi o Nerf no Turbo Building. Isso aconteceu lá no capítulo 1. Hoje em dia, quando você constrói no Fortnite, você segura uma escada e ela sai construindo por onde você passar. Eles tentaram nerfar isso, colocando um delay entre cada construção. Assim, se tivesse alguém atirando em você, você não conseguia mais segurar uma parede, por exemplo. Isso foi muito horrível, tanto que eles voltaram atrás. Número 2, armas improvisadas. Essas armas chegaram na temporada 6 do capítulo 2 e foi uma das piores coisas daquela temporada. Boa parte do público considera ela uma das piores e com certeza é por conta disso. Essas armas não causavam dano, eram bem ruins de precisão e de munição também. E você precisava coletar peças pelo jogo para conseguir melhorar elas. E por fim, a atualização mais irritante de todas. Só antes, dá dois cliques na tela e se inscreve aí para mais curiosidades. Baús sem os 100% de chance de aparecer. A Epic Games removeu essa função do jogo. Antigamente, todo baú estava lá em toda partida. Hoje em dia, em umas partidas vão estar e em outras não.